E o Flávio Dino, né? A gente passou meses e meses, vai para o STF, não vai para o STF e tal. Agora você tem a resposta, vai, vai para o STF. E aí tem uma outra questão na qual você pode ter pensado ou não, que é... E o Ministério da Justiça, cara? Com quem fica? Pensou nisso ou não? Se não pensou, vamos pensar. E é com ela, a Adi Ferrer, Ministério da Justiça. Assim, eu não estava pensando nisso, boa parte da audiência também não, mas tenho certeza que um monte de gente estava, porra, vai vagar um Ministério poderoso. É ou não é? É, e não é qualquer Ministério não, diz que tem mais orçamento na esplanada. Então, aí é uma situação que eu apelidei de Jogos Vorazes do Ministério da Justiça, né? E é do Ministério da Justiça porque ainda também tem a questão. Então, vai continuar Ministério da Justiça e Segurança Pública ou vai dividir o Ministério entre Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública? Então, tem ainda essa treta toda. O que vai ser do Ministério? O Flávio Dino é totalmente contra essa separação. Ele acha que a junção é necessária porque o Ministério da Justiça já lidaria com certas questões de segurança, né? Mas algumas outras pessoas cotadas para assumir o Ministério têm um pensamento diferente. Mas vamos começar aí com quem está mais em off. Ontem a gente tinha trago alguns nomes possíveis para poder assumir o lugar do Flávio Dino. Entre eles, a gente falou do Ministro dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, e o Secretário Nacional do Consumidor, o Vadim Damaus, né? Que já é, ele é do guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dois, parece que esses dois nomes deram uma esfriada, assim. Mas deu uma subida o nome do Secretário Nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho. É, que ele já é o número dois do número dois, né? Ele é o número três, é. Exatamente. Porque aí é que começa o problema, Álvaro. Porque se for dividir o Ministério, tem outros nomes que caberiam no Ministério da Segurança Pública, mas que não caberiam no Ministério da Justiça, ou que caberiam no Ministério da Justiça e não caberiam na Segurança Pública, ou que caberiam nos dois. Então, tem essa grande confusão do que a gente vai fazer com esse Ministério que é tão importante. Para essa pasta do Ministério da Segurança Pública, quem está cotado é a Ana Furtado do governo Lula III. Eu ia falar o governo Janjaú. O governo Lula III. Janjaú. Ia fazer uma piada dentro da piada, né? A Ana Furtado do governo Janjaú. É aquele... O Ricardo Capelli, que sempre que precisa de alguma coisa, assim, ele... Ele é a chamada, é impressionante. Ele foi interventor do Distrito Federal depois do 8 de janeiro, fez o relatório, inclusive, de como foi a resposta da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal com os ataques. Depois, e também relacionado aos ataques, né? O ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, caiu. E aí, o Ricardo Capelli assumiu de novo, né? Então, ele... Por isso que ele tem um apelido aí pela internet de Ana Furtado do governo Lula III. E ele está cotadíssimo para o Ministério da Segurança Pública, até por esse papel que ele teve aí... Durante e depois dos ataques de 8 de janeiro. Ainda cotado para o Ministério da Segurança Pública, se esse ministério existir. É o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que está por dentro também dessa questão de golpe, né? Ele é o diretor-geral da Polícia Federal e ele tem falado bastante sobre essa questão e sobre as investigações da polícia em relação aos ataques. Também para o Ministério da Segurança Pública, se ele existir, o Ricardo Lewandowski, não jogador de futebol. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele inclusive está em Dubai, vai estar em Dubai, né? Ele está viajando com o Lula para a COP28. Então, as pessoas já começaram a levantar a possibilidade dele assumir um possível Ministério da Segurança Pública. Agora, em relação ao Ministério da Justiça, estamos falando se separar, gurizada. O negócio está meio confuso. De Ministério da Justiça, a gente tem o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho. O AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias, que estava cotado para a vaga do STF, mas perdeu para o Flávio Dino. E o coordenador do Prerrogativas, aquele grupo de advogados em defesa da democracia, que é o Marco Aurélio de Carvalho. Mas, falei tudo isso para dizer uma frase final. Parece que Luiz Inácio Lula da Silva está de olho em uma mulher para essa vaga. E seria a primeira ministra, tanto de Segurança Pública quanto da Justiça. E aí, no caso, se separar ou não, seria a primeira ministra mulher à frente dessa pasta. E aí, o único nome levantado até então é o da ministra do Planejamento, Simone Tebbitt. Ela sairia, então, do Ministério do Planejamento e assumiria o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, a visão da Simone Tebbitt é que deveria separar. Então, se for ela, talvez a gente tenha aí uma força a mais para essa separação e aí a criação de um novo ministério. E se for ela, a gente abre mais um espaço, que é o Ministério do Planejamento. E aí, a gente vem com uma outra pergunta. Quem vai ocupar o Ministério do Planejamento? Até agora, não tem sido cotado praticamente ninguém para o Ministério do Planejamento. O que me faz pensar que, talvez, realmente, o Lula não esteja inclinado para ninguém fora do Ministério da Justiça que ele já tem hoje. Eu apostaria em Ricardo Capelli. Eu apostaria no Capelli ou no Arruda. Apostaria num desses dois. Mas, como tem essa informação de que o Lula, talvez, queira colocar uma mulher nessa pasta, até como uma forma de responder algumas críticas de falta de representatividade, a gente tem aí o nome da Simone Tebbitt. Não que mudaria muito, não é, Álvaro? Porque daí é trocar uma mulher de um lado e botar no outro. E aí, quem vai no Ministério do Planejamento, a gente não sabe se é uma mulher, se é um homem. O que está na cabeça do Lula, porque quem faz os planos ministérios é o Lula. O que mais me chama a atenção nessa história, para além dos nomes, e eu acho que a lista está toda aí, para quem queria, é essa coisa de manter junto ou separa entre segurança e justiça. E você percebe que essa dúvida não se dá a partir da estrutura organizacional, mas sim de quem a comandará. Quer dizer, qual é o tamanho político do sujeito que vai dominar isso aqui? É o suficiente para abocanhar as duas estruturas ou só uma? Como é que se dá esse jogo? E aí, eu não sei se eu gosto disso ou não, porque quando eu começo a estabelecer a crítica na minha cabeça a isso, eu fico assim, não, Álvaro, você está indo para o lado de uma tecnocracia idiota. Política existe e é necessário jogar desse jeito, sabe? E aí, vou ser bem sincero contigo, eu fico dividido nessas horas, sabe? Porque parece uma coisa meio zoada para mim, assim, a maneira de gerir isso. Separa, junta conforme quem vai ocupar. Não é tão ruim quanto o maluco do Milley falando, não, fecha o Ministério da Saúde, fecha o Ministério do... Não é tão doido quanto isso, mas é o mesmo teor... Para mim, para mim, o mesmo teor crítico, assim, sabe? Que eu estabeleço diante disso. Me conta aí, Suad, por que é necessário juntar ou separar? Como é que você se sente a respeito disso, assim? Porque essa discussão sobre a estrutura organizacional do Executivo, ela não está só no Ministério da Justiça, né? A gente tem o Ministério das Mulheres, por exemplo, que é uma coisa inédita. E essa estrutura deve ser mantida ou vai ser incorporada ao Ministério dos Direitos Humanos de novo na próxima gestão, né? Eu acho que agora que criou, tem que ter para sempre. Na verdade, já criou a estrutura, já investiu nisso, agora segue, né? E é isso, assim, essas coisas me parecem muito pouco sólidas, assim, na gestão pública. A palavra é de quem participou da coisa mesmo, sabe? Eu te compreendo e eu compreendo que muitas pessoas podem ficar até um pouco confusas do porquê que essa briga toda de separação ou não separação. Simbolicamente, se a gente for pensar em uma construção de casa, é como se você fosse ver os pilares daquela construção, seriam os ministérios. A secretaria seriam aqueles alicerces, assim, que conectariam uma coisa à outra. E assim vai dentro dessa metáfora, assim. Mas se você pensar nisso como base mesmo, estrutura de governo, como alicerce de uma grande construção, ter dois ministérios, ele faria sentido, porque nós temos um problema gigantesco de segurança pública e a esquerda, historicamente, não consegue responder esses problemas. Porque quando a gente responde esses problemas, a gente responde eles a longo prazo. E eles devem ser respondidos a longo prazo pela tamanha complexidade. Só que a gente, o povo, quer uma coisa muito mais na hora. Isso é normal, considerando que a gente vive em determinadas cidades aqui praticamente uma guerra, né? Contra o próprio povo, mas é uma guerra. Então, como que a gente vai conseguir modificar essa visão? Bom, criar o ministério e separar o ministério para que ele seja apenas de segurança pública poderia ser uma saída de mostrar à população que há um interesse realmente de resolver e como prioridade, uma das maiores prioridades do governo. Essa, inclusive, foi a retórica utilizada para o Ministério das Mulheres, para o Ministério dos Povos Indígenas, né? Quando se tem um ministério, parece que se dá mais importância simbolicamente. Agora, no papel, no duro mesmo, realmente, eu tendo mais para o lado do Flávio Dino. Não haveria necessidade, porque muitas coisas que o Ministério da Justiça faz toca em questões de segurança pública. Então, você dividir, você estaria burocratizando alguns processos que dentro de um processo de justiça, por exemplo, cara, iria atrasar.